A secretária Ana Séris Comim disse à imprensa que o planejamento educacional é um trabalho desenvolvido desde 2006 e que ele foi intensificado há quatro anos. A divulgação das escolas incluídas no sistema de cessação temporária deve ser feita nos próximos dias. Segundo a secretária, o anúncio não vai prejudicar o período de matrículas que começa já em meados de novembro. Os critérios que nós utilizamos quando relacionamos as escolas e enviamos para os núcleos regionais de educação é o número reduzido de alunos e salas ociosas. Nós temos em todo o Paraná prédios com muitas salas ociosas e nós precisamos ocupar essas salas, seja para outra modalidade ou seja para integrar uma ou duas unidades escolares. As alterações vão ser promovidas pelos núcleos regionais de educação. A exceção é Curitiba, que terá as mudanças geridas pela própria secretaria.